Oi gente, boa tarde pra vocês. Eu desejo pra vocês um início de semana abençoado. Não reparem não, viu? Porque a gente não arruma o cabelo, a gente não fez a maquiagem, mas é tudo pra Deus, né? Lógico que a gente tem que se arrumar assim, viu gente? Mas eu não tava nem pensando em arrumar e nem fazer vídeo. Na verdade, eu tava ouvindo esse louvor e tocou muito em meu coração, né? Porque todos nós temos uma história, né? E a gente, muitas vezes, a gente largamos tudo, viramos as costas pra Deus e fazemos as nossas vontades, né? E quando a gente tá bem lá no fundo, no fundo do poço mesmo, Deus vai lá e estende a sua mão e nos abraça, nos acolhe, independente do qual nosso histórico esteve, né? Porque Deus não olha como o humano olha e Deus não julga. Ele simplesmente nos corrige pra fazer o que é certo dentro da palavra dEle também, né? Dentro dos mandamentos dEle. Eu vou deixar esse louvor que, como falou muito em meu coração, eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Eu não sou cantora, tá? Mas hoje estou aqui pra agradecer a Deus, de como Ele me amou e me acolheu, independente de qualquer situação. E hoje eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Não perdoem pelos erros, mas eu nem aguento nem cantar alto. Normalmente só canto o gás masculino, tá? Vamos lá. Criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo Paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, cair no mundo Me enganou Um inimigo tão sagaz A minha parte da herança Peguei toda Meu pai Meu pai olhando Tão trisponho A chorar Se tu ouve Meu filho amado Vai embora Orando Para o dia E me voltar Vou me levantar E dizer Ó meu pai Peguei contra ti Não mereço viver Eu sou digno de ser Chamado filho teu Perdoa-me Mas com o amor Que meu pai tentou É bem maior Do que tudo Que meu filho Me encontrou Me abraçou Me perdoou Hoje eu sou feliz Quando eu pensava que eu tinha amigos Me tinha Gastava tudo Só queria o meu prazer Até os porcos Tinha os seus alimentos E eu sem nada Já não tinha o que comer Se eu voltar Talvez meu pai Não me aceite Mas vou tentar Quem sabe Ele me perdoou Sem perdoar Ao avistar A minha casa Ainda longe Meu pai alegre Meu pai alegre Venho correndo Me abraçou Vou me levantar E dizer Ó meu pai Peguei contra ti Não mereço viver Eu não sou digno De ser Chamado filho teu Perdoa-me Mas com o amor Que meu pai tentou É bem maior Do que tudo Que eu fiz Me encontrou Me abraçou Me perdoou Hoje sou feliz Me encontrou Me abraçou Me perdoou Hoje eu sou feliz Eu estou muito feliz Com Jesus Estou muito feliz Com Deus Eu espero de coração Que você esteja Essa mesma alegria Positiva Amém? Que Deus abençoe A vida de cada um Tchau 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 Tchau